Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Dessa vez de uma maneira um pouco diferente do que vocês estão acostumados, acompanhado. Grande amigo, amigo Vitor Machado, atleticano, um carioca e um que tá morando em São Paulo, né? Catarinense que tá morando em São Paulo, que tá aí pra abrilhantar nossa discussão. Fala, Vitão. Fala, Thiago. Prazer em estar aqui no programa. Fã de longa data, participante de primeira. Não, é. O cara que sempre me ajuda, sempre tá fortalecendo as pautas, enfim. A gente sempre tá conversando muito sobre Atlético. E nesse momento de pausa por causa de coronavírus, enfim, o mundo do futebol parado, o mundo parado, né? Tá meio complicado buscar pautas, mas a gente sempre conversando muito. Resolveu viajar num tema aqui que muita gente fala, ah, o 2020 do Atlético vai ser um momento de ciclo, como foi 2017, o momento de formar um time pra conquistar nas próximas temporadas. Mas será que é isso mesmo? Será que o Atlético teve esse 2017 como esse momento? Ou foi uma troca ali do Thiago chegando e mudando muito do que o Diniz fez? Enfim, consolidando um trabalho a partir do que ele acreditava, do que ele pensava, do que ele escalava. A gente pegou alguns dados que a gente vai falar depois, mas queria saber a sua opinião também, Vitor, primeiro, em relação a isso. Na minha visão, o time campeão, na visão do Atlético, ele é composto de dois tipos de jogador, né? Ele é composto por soluções da base que acabam vingando e ele é composto por oportunidades de mercado que complementam essa espinha dorsal do time. Então, você pega, por exemplo, o time de 2018, você tem o Pablo vingando de uma maneira que nunca tinha vingado, você tem o Renan Lodi e o Bruno Guimarães despontando muito bem, mas você também tem algumas oportunidades de mercado de anos anteriores, como o Lúcio, que acabam agregando. E a gente vai entrar mais a fundo na discussão, mas eu acho que são essas as duas variáveis que compõem um time campeão do Atlético Paranaense. Sim, você já começou a falar sobre o time da Sul-Americana, o time de 2018? E se a gente parar para pensar aqui, estou com a escalação da final, o time titular da final. Santos, base. O Jonathan vinha de temporadas não tão boas no Fluminense e fez dois anos muito interessantes no Atlético. O Thiago estava esquecido no Figueirense depois de passar por alguns clubes grandes. O Léo também estava nesse momento de afirmação, Lodi, Lúcio. O Bruno chegou do Aldax e começou a ter chances, mas depois da saída do Diniz, ali que ele foi se afirmando, jogava até como zagueiro para o Diniz. O Veiga, tu acha que se encaixa nessa questão de oportunidade de mercado? Eu acredito que sim. É um jogador que desponta no rival. Ele tem algumas temporadas sem muitas oportunidades no Palmeiras e foi a primeira oportunidade onde ele pôde jogar uma minutagem mais alavancada desde a época de Curitiba. Então eu vejo ele como uma oportunidade de mercado. Aí você tinha no ataque Cirino, Nicão e Pablo. O Rony ali como 12º jogador, né? E o Cirino tinha chegado no meio da temporada do futebol árabe depois de temporadas, assim como o Veiga saiu de Curitiba e não conseguiu se afirmar, você tinha o Nicão e o Pablo. Para você levar em consideração os números, o Pablo já estava oito temporadas nesse vai, volta, emprestado, fica, não sei. O Santos estava nove temporadas no Atlético. Então a gente tinha uma média de três temporadas e meia, assim, muito elevado por esses dois nomes dos jogadores se afirmarem na questão da Copa do Brasil, do título da Copa do Brasil. Mas vejo muito o que você falou de oportunidades de mercado mais para o time da Sul-Americana. A gente falou do time da Sul-Americana, eu vejo mais essa questão do time da Copa do Brasil, né? Você tinha o Leo Cittadini, que tinha acabado de chegar de graça, o Bambu, que tinha acabado de chegar de graça, o Rubem emprestado. Então, era um time que foi montado mais rapidamente. Não, com certeza. E até pelo nível da competição, eu diria, né? Se você pega os adversários que a gente enfrentou na Copa do Brasil, a gente está falando de três times que foram para quartas de finais de Libertadores, que invariavelmente é um nível acima dos adversários que nós enfrentamos na Sul-Americana. Então, foi uma leitura muito boa e correta do mercado do Atlético Paranaense de entender que para disputar competições como a Copa do Brasil, precisava melhorar um pouco e manter o esqueleto daquele time de 2018. E o interessante do time da Copa do Brasil, né? Assim como o time da Sul-Americana, o elenco inicial da temporada para o elenco que terminou, os 11, né? O elenco não, os 11 titulares, mudou muito. Você tinha um 3-4-3, um 3-5-2 do Diniz ali, usando referências, por exemplo, como o Guilherme, que em 2018 acabaram nem... No final de 2018, ninguém nem lembrava do Guilherme. Em 2019 é a mesma coisa. O Cittadini foi se afirmando ao longo da temporada, muito depois da Copa América. Bambu, o próprio Kelvin, né? Que estava ali naquele processo de concorrência com o Madison, com o próprio Jonathan. Então, esse time, a princípio que a gente está vendo o titular aí, a tendência é que sofre alterações. O Atlético costuma, e acho que todos os times também, os 11 iniciais do começo de temporada, acabam sendo muito diferentes dos 11 finais, né? Não, com certeza. Se você for pegar, e até um ponto que eu queria trazer, a oportunidade de mercado, ela não é nada mais, nada menos do que a capacidade sua de conseguir um jogador ou por um preço menor do que ele geralmente viria a pôr, ou por uma condição de pagamento menor do que ele viria. Então, você consegue pagar parcelado, você paga em real ao invés de dólar. E essas peças complementares, eu acredito que possam vir muito por causa de algo que vai começar a acontecer no futebol brasileiro devido à crise. Que é, você tem times que pararam suas receitas, não tem mais bilheteria, vende camiseta, muito menos. Só que a estrutura de custos desse clube, ela continua igual. Você pega um Palmeiras, ele segue pagando um milhão para o Lucas Lima, segue pagando o... não consigo lembrar de cabeça outros salários do Palmeiras no momento. Mas você vai ter um pouquinho. Luiz Adriano, salário alto no Palmeiras. Então, você vai ter times que vão estar muito apertados por dinheiro e mais oportunidades de mercado podem acabar surgindo em cima disso. E menos clubes vão poder competir com o Atlético porque já queimaram a bala. Você pega um Bragantino, que já gastou 4 milhões de euros no Arthur, já gastou 15 milhões no Tony Anderson. Cabe ao Atlético saber identificar essas oportunidades e também executar, né? A gente já viu muitas sondagens que não deram certo. Mas eu acredito que essas peças possam não só vir do elenco, que elas possam também acabar vindo de oportunidades de mercado em junho. E o mercado brasileiro tem a peculiaridade de ser a partir de um calendário diferente da maioria dos mercados do mundo, né? Você vai ter contratos terminando, você vai ter, até mesmo com a situação do coronavírus, mercado se enfraquecendo como os mercados orientais. China, Arábia, enfim, a gente já escuta a notícia de muita gente querendo voltar, né? Isso o Atlético certamente está de olho, porque apesar de não ter aproveitado o mercado da melhor maneira, da maneira até que a torcida esperava, por que aquele texto do Paulo André, ah, foi bonito, mas ninguém esperava que o Atlético investisse 700, 800 mil no jogador, ou se lá tirasse o Guerreiro do Internacional. Mas tivesse, pelo menos, a condição de tirar o Everaldo da Chapecoense, né? Mas acho que mais jogadores no status que o Atlético quer, de final de contrato, enfim, uma barateza maior vão acabar surgindo no mercado. Exatamente, você pega essa questão de necessidade, um Bahia que com certeza não vai ter mais a renda da Copa do Brasil, em algum momento vai aceitar um preço menor por um Eric Ramirez, simplesmente por necessidade de caixa, um Cruzeiro na situação do Kaká, é entender se os 2 milhões lá que estavam sendo veiculados para diversos jogadores são os mesmos 2 milhões, ou o Atlético tem uma capacidade controlada de investir esse valor em diversas peças. Como sempre, a gente não tem uma visão clara de como as coisas acontecem internamente dentro do Atlético, mas eu acredito que há motivo para ser otimista, simplesmente porque vão ter evoluções da peça, que eu chamo de soluções da base, que vão acabar vingando, que a evolução do Pedrinho é um outro patamar de um bambu, quanto você vai ter muito mais oportunidades de mercado para conseguir montar um time competitivo ao nível que o atleticano venha a esperar depois desse bienio vitorioso. Sim, e é uma geração de aspirante barra base que dá esperança, né? Você tem um Jajá que já entra em um jogo de Libertadores, você tem um Pedrinho que todo mundo sabe do potencial dele, acho que agora acertaram a posição dele no campo, acho que era um desperdício muito grande de jogar com ele aberto, longe do gol. Enfim, tem outros jogadores aí descontando, acho que o Christian... O problema do Christian, para mim, é que ele choca muito com a questão Eric Cittadini, né? São dois jogadores muito parecidos já no time titular, então a entrada do Christian vai acabar sendo adiada em relação a isso. Mas o que fica de lição é, o que aconteceu até agora não significa muito, mas pode dizer muito, né? Exato, de um certo modo, as próprias falhas do Atlético no mercado botam ele numa posição privilegiada para o que vem para frente. Então, é errar por linhas tortas, né? Escrever por linhas tortas. Mas eu concordo, é uma geração de aspirantes que ela tende a ser muito promissora, mas você tocou num ponto no início do vídeo, que é, dentro daquele Atlético de 2018, você tem diversas peças que no fim do ano elas não eram mais relevantes, mas elas não foram relevantes porque o técnico teve uma leitura de elenco e uma leitura de mudar a formação que possibilitaram que essas peças entrassem e tivessem uma performance boa. A questão é, você pega caras que não estão performando tanto no time de hoje, será que o Dorival banca uma mudança tática? Banca uma mudança de jovens? A entrada do Jajá diz que sim. Agora a gente tem que ver se isso consegue ocorrer em larga escala, como foi uma mudança de Thiago Nunes para Diniz, por exemplo. Mas eu tenho teoria, Vitão, que ninguém usa a base porque quer, usa a base porque precisa. Isso no futebol brasileiro, acho que pode ficar claro com um time que foi mais vitorioso, tirando todo mundo e metendo a base, que foi o Santos de 2002. Se o Santos tivesse dinheiro, ficariam os mesmos medalhões da época. Robert, enfim, galera que estava lá. Então, acho que aproveitar esses jogadores que mostram muito potencial, como foi também em 2019, acho que a consolidação do Bambu, a entrada do Kelvin, a gente entrou na Arena do Grêmio enquanto o Grêmio tomou de 2 a 0 com o Lúcio e o Jonathan, em particular. Um time sem intensidade nenhuma. E já no jogo de volta, você tem a transição do Cidadini muito importante, você tem a grande atuação do Kelvin, a melhor atuação do Kelvin até então, uma reta final de Copa do Brasil quase perfeita do Bambu. Então, o que fica o aprendizado é, mas está bem claro o que o Atlético faz para montar seus times, como você falou, questão de oportunidade de mercado barra aproveitamento da base. E esses times têm um tempo de montagem diferente e têm motivos diferentes. Então, acho muito ousado, acho que pode ser a palavra certa, da gente gravar que 2020 está sendo um ano de transição. Acho que 2020 está sendo um ano de muitos erros, principalmente em questão de mercado do Atlético. Teve um enfraquecimento muito grande do time, sem capacidade de reposição, mas é o que eu falo sempre nos vídeos. Ainda vejo um elenco, ainda vejo um time com potencial de crescimento bem grande. Exato. E se posso fazer um pedido para o torcedor que está vendo aqui, lembre que o Bambu, no Paranaense, do ano passado, foi muito contestado. Ele teve falhas contra o Rio Branco. Ele foi amistoso contra o Serro, na pré-temporada de Copa América. Ele era odiado. Tem jogo contra e tal. Exato. Tem que ver como que esses jogadores performam em situações de alto nível. Ninguém usa a base porque quer, como você bem colocou. Mas não vamos também queimar jogadores por atuações como a que a gente viu no último domingo. São situações diferentes e sempre existe uma evolução que pode ocorrer. Então, Vitão, é isso. Sei que você tem compromisso por aí. Vamos finalizar esse primeiro papo. Acontecerão outros. Espero que tenham curtido. Foi um prazer enorme ver a sua visão aqui no canal. Então, que seja... Fique sempre à vontade, que a casa é tua também. Valeu, meu parceiro? Muito obrigado pela oportunidade, Chegão. Tamo junto. Tamo junto. Como eu sempre falo, rapaziada, tamo junto, Anáx.